Não precisa quebrar a parede. Não, não precisa nada disso. É totalmente seguro. Tranquilo, não tem faca. Ecologicamente correto e é o triturador para restos de alimentos que a gente está falando. Pode ser osso de frango, tudo tipo, ovo, qualquer coisa. Não tem faca. Pode ligar, Andressa. Não tem problema. Quanto está saindo? 5 de 67 e 20, frete pago no estado de São Paulo. Detalhe, pode ser boleto, cheque para datado ou cartão? Tudo o que quiser. Qualquer maneira a gente vai estudar e vamos vender o produto. Olha, garantia de um ano, assistência técnica em todo o Brasil. Você encontra inclusive na loja Constru Domus para comprar. E o telefone? 441-9796-3858-2595 E o Estão do São de Revendedor, ligue para ganhar dinheiro, hein? O triturador para você.